E aí pessoal, Vlad na área E como vocês bem sabem, hoje é segunda-feira E segunda-feira é dia de vídeo com temática de sobrevivência Então vocês se preparem, porque dentro dessa pequena caixa Tem algo muito legal e muito interessante que eu quero mostrar pra vocês Então vamos lá É hora do unboxing E enquanto eu vou abrindo essa caixa aí Você aí de casa, que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreva Clica no botãozinho vermelho aí embaixo, você não vai se arrepender Porque esse canal aqui é o que tem o conteúdo mais variado de todos aqui do YouTube brasileiro Então se inscreve que você não vai se arrepender Dá uma olhadinha nos meus vídeos antigos Confere que tem bastante coisa legal, bastante coisa interessante E pode se inscrever que você vai curtir Bom, e pra todo mundo que tá assistindo também Cara, presta no like lindão Porque isso aqui é algo sensacional É algo único que eu quero mostrar pra vocês Vamos lá Galera, como vocês bem sabem, eu curto bastante esses vídeos com essas temáticas militares E há umas duas semanas atrás eu trouxe uma mochila de sobrevivência Que tinha um monte de coisa Então, mantendo essa mesma linha Hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês Mais uma dessas super mochilas misteriosas aqui De sobrevivência Eu digo misteriosas porque eu não faço literalmente a menor ideia do que a gente vai encontrar Aqui dentro Bom, teoricamente, esse kit aqui é capaz de manter 4 pessoas por até 3 dias Ou seja, isso daqui é uma mochila É um kit aqui de sobrevivência pra 4 pessoas pra grupo Então, às vezes, você vai acampar com uma galera É interessante você levar um desses daqui E aí, lógico, caso você esteja sozinho Você vai encontrar aqui o suficiente pra você sobreviver 12 dias E provavelmente, na verdade, muito mais Se você conseguir racionar bem os mantimentos contidos aqui dentro Mas vamos lá Vamos abrir aqui a mochila e vamos descobrir o que veio dentro Bom, pessoal, o nome da mochila aqui, ó Ready America América Pronta E é uma mochila bem mais simples do que aquela militar que eu mostrei pra vocês Umas duas semanas atrás Essa daqui parece aquela mochila escolar bem baratinha, na verdade Mas ela deve ser bem resistente Porque tem muito peso aqui dentro, galera Isso aqui tá bem pesado Vamos começar abrindo aqui o bolso da frente Como vocês podem ver, tá tudo lacrado Vou tentar abrir aqui Foi facinho abrir E vamos ver o que tem aqui dentro no primeiro bolso Olha só, galera Já começamos Opa, galera Saiu voando Mas o que temos aqui logo de cara O nosso kit de primeiros socorros Eu vou deixar aqui na bancada Que eu quero ver o que mais tem aqui dentro Temos Olha só Tem aqui, ó Três cobertores térmicos O que provavelmente saiu voando ali Foi mais um desses cobertores aqui Vamos ver se era isso mesmo Já volto Saca só, galera Era isso mesmo Então aqui Tem um cobertor desses térmicos aqui Pra cada um do grupo Eu vou abrir aqui um pra vocês entenderem O que é isso aqui Eu já mostrei em outras ocasiões Mas pra quem tá chegando agora Não sabe Galera Isso daqui É feito Literalmente Com uma folha De papel alumínio Que é um excelente Isolante térmico Eles chamam isso aqui também De cobertor espacial Porque é empregado Pelas missões espaciais Como uma forma de você conseguir manter o calor corporal Dos astronautas Enfim É um material que de fato Foi desenvolvido pra NASA É super leve E isso aqui consegue manter O calor do seu corpo De uma maneira inacreditável Porque o alumínio É um excelente isolante térmico Bom Temos quatro desse aqui E vamos ver o que mais veio Temos aqui o kit de primeiros socorros Eu vou abrir ele bem rapidinho Pra gente ver o que tem dentro Vamos ver aqui Eu acho que deve ser um kit meio que padrão Eu já abri um monte Fiz até um vídeo mostrando pra vocês Kits de primeiros socorros Mas vamos ver o que tem aqui dentro É galera É bem padrãozão mesmo Temos uma pinça Um monte aqui ó De bandagem O que é isso aqui? Isso aqui parece interessante Ah, isso aqui ó É um antisséptico Que também tem um fator analgésico Serve pra aliviar um pouquinho a dor Então você tem um corte Você tem alguma ferida Alguma coisa Se você joga isso aqui Você vai conseguir limpar E também amenizar um pouquinho A sensação de dor Tem aqui Alguns medicamentozinhos Pra dor de cabeça E aqui do outro lado ó Gase Um monte de gase Aqui tem esses band-aids grandes aqui Na verdade isso aqui são mais gases também Seria pra você conseguir limpar bem Os ferimentos Gases estéreis Como eles chamam Vamos ver o que mais tem aqui Ah, galera Acreditem ou não Tudo isso aqui é band-aid Tem um pacotão cheio de band-aid E Bom, basicamente é isso pessoal Tem aqui também um guiazinho Isso aqui é interessante Que fala o que você deve fazer Em cada situação Olha só que legal Isso aqui é interessante, né? Mas vamos continuar aqui Vamos ver o que mais veio na mochila E olha só Aqui nesse bolso Já foi tudo Vamos passar Tem mais quantos bolsos Ah, só tem o principal agora Essa mochila aqui Ela é vermelhinha É bonitinha, né? E se eu não me engano Essa mochila aqui Com tudo que tem dentro Me custou aproximadamente 100 dólares Foi um pouquinho menos Acho que tipo uns 80 na verdade Mas vamos ver o que mais temos aqui dentro Bom Cara, isso aqui é legal Porque aqui veio ó Não apenas uma Mas como a gente tá falando De um kit pra quatro pessoas Vieram quatro desses protetores Quatro dessas mascarazinhas aqui de gás E aqui atrás tem também ó Um monte Dessas luvinhas aqui De borracha Que servem pra você conseguir mexer Em coisas, sei lá Contaminadas Imagina que Tá tendo alguma epidemia Não vou falar apocalipse zumbi Porque tem um monte de gente me xingando Que eu tô falando Brincando de apocalipse zumbi Enfim Isso aqui serve pra uma série de emergências Inclusive caso tenha Um vazamento de Componentes químicos Algum vazamento biológico Vamos ver O que mais tem aqui Quatro pares de óculos de proteção Isso aqui é excelente Porque eu posso usar Nos meus outros vídeos também Aliás Eu comprei ácido sulfúrico Galera De verdade agora Chegou o ácido em casa Provavelmente essa semana Deve sair um vídeo Da química do mal aí Envolvendo ácido sulfúrico Então fiquem ligados Aliás pessoal Essa semana promete Muita coisa legal Fiquem ligados Se inscreve no canal E acompanhem Todos os vídeos Dessa semana Que devem sair por volta Dos 8h15 Vocês não vão se arrepender Tô falando sério hein Beleza Então temos aqui Nossos óculos de proteção E o que mais temos aqui Nossa cara Tem muita coisa Um pacotinho aqui ó Ixi veio aberto Acho que os caras abriram E foram colocando Um pacotinho com quatro Desses lencinhos aqui Só que é super útil pessoal Serve até mesmo Pra você fazer fogo Caso você precise Você rasga ele Em um monte de pedacinhos E serve como um ótimo material Pra você começar um fogo Tem aqui algo Que é muito útil Mas que é super raro De vir nos kits Que é Essa fita aqui Silver tape Muito útil isso aqui galera Porque te permite fazer Uma infinidade de coisas Aliás Eu acho que esse aqui É um dos materiais Mais básicos Que você deve ter Em um kit de sobrevivência Uma fita dessas daqui Vamos ver o que mais Temos Quatro ponchos Isso aqui é capa de chuva É essencial Vou abrir uma aqui Porque galera Mesmo que a gente esteja Em um local Que faz bastante calor Caso você fique exposto Caso você fique exposto a chuva Você vai perder bastante calor corporal E pode sofrer uma hipotermia E vir a bater as botas Bom Vou colocar aqui o poncho E já vou Beleza Já estou aqui com minha capa de chuva Ela coube muito bem Tranquilo galera Olha só Cobre meu corpo inteiro aqui Tá de boa Vamos passar aqui pro próximo item Eu vou tirar a capa Porque senão vai ficar fazendo barulho Aqui no vídeo Mas antes disso Vamos ver aqui o multi muito na caixa Vai Temos aqui Cara Isso aqui é muito legal Mas só veio um para Acho hein Essa luva aqui Permite até mesmo A gente manipular Coisas quentes Porque ela é feita desse material aqui Então por exemplo Se você quiser mexer Agora falando sério Em uma linha Pegando fogo É essencial você ter uma luva dessa daqui Pra você conseguir manusear A fogueira do jeito certo Pra você pegar mesmo uma panela Pra você pegar uma pedra quente Que é super interessante aliás Você ferver a água Com uma pedra quente Enfim Vamos ver o que mais tem aqui E vamos lá Tem mais um monte de coisa galera Ah Isso aqui eu já mostrei em outro vídeo Mas agora que tá escuro Vai dar pra ver melhor o efeito galera Temos aqui Daqueles bastonetes De luz Que faz aquela luz química Como se fosse Olha Esse aqui é mais incrementado ainda Como se fossem aquelas pulseiras Que a gente pega em festa Enfim Esse tipo de coisa E essa daqui é legal Porque ela tem até mesmo uma cordinha aqui Que tá presa por fita Que serve pra gente amarrar Pendurar em algum lugar E deixar por exemplo Em cima Dentro da barraca Ou alguma coisa do tipo Com a finalidade de iluminar Vamos abrir aqui Pra ver como isso aqui funciona E pessoal Cada negocinho desse aqui Dura até 12 horas Na verdade dura mais O mínimo que dura São 12 horas Vamos quebrar aqui E olha só Como ele acende rapidão E pessoal Não se enganem O nosso olho Ele é capaz de se adaptar Muito bem A escuridão Caso a gente tenha Uma fonte luminosa Desses aqui A gente consegue literalmente Ver tudo que tá acontecendo No ambiente escuro Vou desligar as luzes aqui Pra mostrar pra vocês Olha só A força Disso aqui galera Olha só como dá pra iluminar bem A bancada aqui Tá totalmente escuro Não tem luz nenhuma lá fora Praticamente E a gente consegue Até ler O que tá escrito aqui Poncho Emergência Ready America Legal né E a gente tem 4 desses daqui Ou seja A gente teria luz o suficiente Pode acender outro aqui Pera aí Pra ficar Literalmente Dois dias inteiros Iluminados Por essas luzes aqui Olha que legal galera Ilumina muito bem É sério Isso aqui é sensacional E é lógico galera A noite Você poder ver O que você tá fazendo É sem dúvida alguma Algo que faz toda a diferença Mas vamos continuar aqui Porque agora vem a parte Mais legal do kit todo Nossa galera Tem mais coisa aqui ainda Isso aqui são Lencinhos umedecidos Não vou mostrar Porque acho que todo mundo Sabe o que é um lencinho umedecido E aqui Eu não faço a menor ideia Do que é isso aqui Ah olha só Meu Isso aqui Serve pra você jogar Na verdade Você corta aqui São vários sacos Na real São sacos de lixo Pra você jogar Resíduos tóxicos Aqui Resíduos Perigosos Legal né E é lógico É um saco plástico Você consegue fazer Uma infinidade de coisas Usando essa belezinha Aqui também Interessante Nunca tinha visto isso aqui Em um kit Ainda mais Todo aqui ó Na temática Do apocalipse Aqui mesmo hein Enfim Ainda tem mais coisa Pra mostrar pra vocês Sendo sincero galera Tá um pouco parecido Com aquele outro kit Mas tem algumas coisas Diferentes também E eu tô achando Que por enquanto Tá valendo a pena Os quase 100 dólares Que eu investi aqui hein Vamos ver o que mais temos Ah Eu tava precisando disso galera Temos Uma Lanterna E ela tava tocando Uma Um alarme aqui Como que eu paro isso Para Para Eu vou abrir ela E vou parar o alarme Pronto Paramos Só que pessoal Isso aqui não é Uma lanterna qualquer não Pelo que eu tô vendo aqui Na verdade Além de ser uma lanterna A gente tem aqui Um Rádio E não é só isso não pessoal Ele também é Alimentado aqui A corda Ou seja A vida útil disso aqui É praticamente infinita Se você tomar os devidos cuidados A gente tem aqui Uma Lanterna Vamos ver se funciona É Olha só Não é tão poderosa assim Eu talvez tenha que dar mais corda Pra deixar ela mais forte É É só dar mais corda Que ela vai ficando mais forte E Ao mesmo tempo A gente tem aqui também Um rádio Que pessoal Saber o que tá acontecendo Em uma situação de emergência Em uma situação de sobrevivência É essencial Porque você pode receber Algum comunicado oficial do governo Algum tipo de coisa assim Que vai te passar uma informação Que pode ser realmente significante E pode fazer toda a diferença Em você se salvar ou não Vamos ver como isso aqui funciona Olha só Espera não colocar uma música aí Que vai dar um copyright Tem uma antena aqui até Vamos ver o que a gente consegue sintonizar aqui Uma musiquinha Cara Funciona como um radinho A pilha de boa Só que ele é A corda E tem um alarme Ainda por cima Pra se você precisar Sinalizar alguma coisa Não é muito forte Mas pode ajudar Interessante Bem legal E ainda por cima Ele tem aqui Uma entradinha Pra você recarregar Na tomada E uma entradinha Pra fone de ouvido Falta ainda um item Pra mostrar pra vocês Que é também Extremamente importante Porque agora Eu vou mostrar pra vocês Galera O porquê Essa mochila Tá tão cheia O porquê pessoal Beleza A gente tem tudo isso aqui Só que Falta o essencial Galera Que é A nossa Alimentação E ela tá Aqui Opa Achamos mais um item Meu Sensacional Eu achei que não ia vir Uma faca Eu já ia criticar Mas aqui Nós não temos apenas Uma faca Que tá aqui A gente tem um canivete Completo Que tem Lâmina Chaves Serrote Aqui tem uma serrinha E Ao mesmo tempo É um alicate Que é uma das Ferramentas de sobrevivência Mais essenciais Pra você conseguir Dobrar metal Por exemplo Pra você fazer um anzol E uma série De outras coisas Que você consegue fazer Por exemplo Como você prender um arame Pra fixar Alguma coisa Legal Muito interessante Eu achei que não ia vir faca Mordi a língua Sendo sincero pra vocês Esse kit aqui Tá bem completo Por enquanto Vamos ver agora A parte da alimentação Vamos ver Qual é o nosso menu Durante Uns três dias Que te passaria Com esse kit Aliás Se fossemos quatro pessoas Se eu estivesse sozinho Ia durar Bem mais do que Três dias Vamos ver o que temos aqui Ah pessoal Eu adoro isso aqui E dessa vez A embalagem É bem diferente Isso aqui pessoal Pra quem não sabe É água Em pacotinho E é algo sensacional Cara É uma ideia muito boa Porque Saca só isso aqui gente Olha o volume que ocupa E a quantidade De doses diferentes Que a gente tem E eu falo que é importante Você ter separado assim Porque Uma das coisas Que acontece Caso a gente tenha Uma garrafinha É que a gente não consegue Controlar muito bem A dose que a gente Tá bebendo de água E acaba bebendo mais Do que a gente De fato precisaria E fica sem a água Pra beber depois Você tendo uma dose assim Você consegue controlar Muito bem O que você tá ingerindo Vamos abrir aqui E eu vou experimentar Essa água aqui Porque eu nunca bebi Dessa marca aqui Geralmente essas águas aqui São boas galera Não tem gosto de nada químico Assim É gosto de água Bem fresquinha Vamos ver De boa Tranquilaço galera Bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Bom Vamos ver O que mais temos aqui Porque galera É muita água É muita Mas muita Água aqui De emergência Olha só A quantidade de água E a validade Isso aqui pessoal Lógico A água assim Geralmente não vai estragar Mas tá válido Até 2022 Ou seja Isso aqui pode ficar Armazenado por quase 4 anos aqui Na verdade Mais de 4 anos E além disso Nós temos Olha cara Não olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem mais E mais água Aqui dentro Olha a quantidade De água Por que isso? Porque esse kit É muito inteligente galera Eu já mostrei pra vocês Em outras ocasiões Essas barrinhas aqui E elas são Uma das melhores Invenções Nessa questão De sobrevivência Porque o que é isso aqui galera? É nada mais nada menos Que um misturado De tudo que você precisa Pra sobreviver Pra manter seu organismo Funcionando Na forma De uma barra Olha só Vou mostrar pra vocês Olha só isso aqui galera Parece uma rapadura Parece muito uma rapadura E como veio 4 desses daqui Uma rapadura dessa daqui Uma barra dessa daqui É o bastante Pra manter você Durante 3 dias Na verdade consegue te manter Por mais de você racionar Ou seja Eu sozinho aqui cara Tenho bastante comida Vamos dar uma olhada aqui Quero comer um pedacinho Olha cara É literalmente um tijolão aqui Sujeirada Vamos comer Eu já comi várias vezes isso aqui Mas é sempre bom Experimentar uma marca nova Isso aqui é muito bom galera Só é um pouco seco E aí você fica feliz Que tem um monte de água Pra você beber Enfim É um grande biscoitão aqui Uma grande bolacha Que tem tudo misturado E é lógico pessoal O seu corpo Principalmente o meu Que eu tomei gordinho Consegue passar um bom tempo Sem ingerir comida Por isso que a prioridade É sempre pela água Porque água é vida Enfim Deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa Na mochila Se não é isso aí Olha só quanta coisa Tem em cima da bancada Será que tá empilhado aqui E tudo isso aqui Tava dentro daquela mochilinha Pequenininha Que eu mostrei aqui pra vocês É pessoal E eu acho que é isso aí Foi tudo Olha só Imagina galera Tudo isso aqui Tava organizado aqui Dentro dessa mochila E eu baguncei tudo Enfim Pessoal Sendo sincero Eu acho que esse kit aqui Talvez não tenha a mesma quantidade de objetos Mas tem algumas coisas super interessantes E bem diferentes E pelo fato de ser um kit pra 4 pessoas A parte da alimentação aqui Veio mais generosa do que aquele outro kit Que se preocupou em ter coisas diferentes Que permitam você ter uma sobrevivência Talvez um pouco mais prolongada Enfim pessoal A pergunta é Valeram os quase 100 dólares que eu paguei? Sendo sincero pra vocês Eu acho que sim Porque galera Veio bastante coisa É lógico O pessoal aqui com certeza ganhou uma margem de lucro Mas tem muita coisa Tem um rádio Tem aqui o alicate Tem as luvas Tem o kit primeiro socorro Tem toda essa parte de alimentação Pra quem não sabe Esse tipo de coisa aqui não é barato Esse tipo de coisa é caro galera E veio muita comida Veio muita água Enfim Bem legal esse kit Ele não é tão apresentável assim Quanto aquele primeiro Mas o objetivo dessas coisas aqui galera É você ter em casa E deixar preparado Caso você precise por exemplo Evacuar por um tornado Alguma coisa do tipo assim Você pode pegar isso aqui E sair com a sua família E ter a garantia que por 3 dias Tá tudo tranquilo Enfim Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje E galera Eu sei que eu já falei Mas se inscreve aí no canal É só clicar no botãozinho vermelho Você não vai se arrepender Se inscreve aí Confira nos outros vídeos do canal Que tem bastante coisa legal Mas é verdade Tem bastante coisa legal Bastante coisa inovadora Confiram lá que vocês vão curtir Bom E também não deixem de me seguir Nas outras redes sociais Os links vão estar passando aqui na tela Capricha no like lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima E aí